Todas as unidades, corredor suspeito, confiram os terminais, detalhes a caminho. Controle, estou na perseguição ao suspeito. Solicito o bloqueio, esse 1044 vai dar trabalho. Bloqueios estabelecidos em pontos estratégicos. Atingir o 1044. Controle, alfa atingido, mas ele continua. Controle, preciso de bloqueio para pegar esse racho. Bloqueio estabelecido no caminho do suspeito. Acertei ele, suspeito danificado. Carro suspeito à vista, desmanchando o bloqueio, na perseguição. Suspeito, código 3, o bloqueio, câmbio. Controle, solicito o bloqueio para prender o suspeito. Atenção, estabelecendo bloqueios para conter o suspeito, confiram seus terminais. Tentando parar o corredor. Unidade, exclusivo, código 6, intuito de ruído de raio. Veículo em disparado, ignorando os sirenes. Corredor, alvo incertificado e detido. Controle, liberta total no 1044. Está fora de ação. Corredor, alvo incertificado e corredor. Pregoio! ... ... ... ... ... Tchau, tchau.